O mais importante é a gente entender exatamente o que é, o que é diferencial, o que de fato você consegue pegar algo e dizer, não, isso é o meu diferencial. Então, basicamente, é aquilo que vai te trazer uma exclusividade em relação aos seus concorrentes, é que vai te colocar numa posição favorável em relação aos seus concorrentes. É o que vai fazer o seu cliente tomar aquela decisão de ir até o seu pet shop e não no pet shop do seu concorrente. Eu sempre falo, se for pra ser mais um, se for pra ser mais um pet shop aí na fila do pão, né gente, então pra quê? Não faz sentido. Você tem que entrar no seu mercado pra que você realmente ocupe um espaço que tá vago, pra que você ocupe uma lacuna, pra que você pegue aquele cliente que tá órfão, que não sabe aonde levar, que ninguém consegue atender as expectativas deles e falar, opa, a partir de agora tem alguém pra atender as suas expectativas e sou eu. Então, isso é o diferencial. É você conseguir trazer esse seu cliente pra sua loja e você vai colocar numa posição, você vai ter uma posição de exclusividade em relação aos demais. Amanda, diferencial é uma ação só? É uma coisa só? Enfim, é uma ideia só? Não. Sim e não. Pode ser, sim, um ponto específico, mas geralmente é um conjunto de ideias, tá? Geralmente são várias ideias, são várias ações somadas e com isso você vai ter o seu diferencial. Então, dificilmente você vai ter lá um diferencial. Você vai ter um monte. Só que eles somados, eles trazem essa exclusividade que a gente tá buscando. Muitas vezes, não é aquele diferencial que a maioria pensa, que é preço, né? Eu vou abrir um negócio pra ser barato. O meu diferencial vai ser preço, mas às vezes o seu cliente nem tá buscando isso. Então, não é só isso, né? São várias situações que eu vou trazer pra vocês. Aí eu pergunto pra muitas pessoas, qual que vai ser o seu diferencial? Ah, atendimento. Beleza, atendimento é o seu diferencial, mas é só isso? Só o atendimento? E vamos combinar que um atendimento bom, um atendimento ok, ele é o mínimo, né, gente? Um atendimento com um sorriso no rosto, um uniforme legal, enfim, saber o que você tá vendendo, saber mostrar o produto, né? Explicar pro cliente porque aquela ração custa, sei lá, 100 reais no saco e a outra custa 30. Isso é o mínimo, isso é o básico. Então, isso é um atendimento que não é um diferencial, isso é o básico. É que o que acontece na maioria das vezes, muito difícil a gente ter um atendimento legal nas lojas, né? Muitas vezes, se você conforme a cidade que você tá, até você pode falar assim, nossa, mas aqui na minha cidade, meu Deus, onde você vai? É na loja, é na churrascaria, é em qualquer lugar. É muito difícil você ser bem atendido. Então, as pessoas entendem isso, pegam essa lacuna e falam, cara, eu vou dar o básico que esse atendimento já vai ser o diferencial, né? Já vai ser, porque muitas vezes nem o básico existe. Então, isso acaba sendo mesmo uma lacuna, a gente acaba entrando no mercado com essa visão de que eu vou ter um atendimento que vai ser o diferencial, porque, na verdade, nem o básico tá sendo feito. Então, legal, se você enxergou isso, que bom, você já tem mais alguma coisa. Mas vocês concordam comigo que isso é fácil da pessoa te alcançar? É fácil o seu concorrente abrir e ter um atendimento. Então, isso é muito fraco pra ser só o seu diferencial. Quando a gente tá falando de diferencial, a gente tá falando também de você ter algo que é difícil pro seu concorrente, ou pro novo, possível concorrente, conseguir te alcançar. Então, não é só uma ideia, como eu disse. Agora, de repente, ele não vai conseguir ter um conjunto de ideias que você tem. Ah, então eu vou ter um atendimento, eu vou ter uma estrutura, eu vou ter uma localização, eu vou ter... Enfim, uma série de coisas. Ah, tudo isso é mais difícil ele conseguir ter. Ele vai ter que qualificar a equipe, ele vai ter que gastar, vai ter que pagar alto aluguel, ele vai ter que investir bastante em estrutura, é mais difícil. Então, quando a gente tá falando de diferencial, na hora que você tá pensando aí e analisar qual vai ser o seu diferencial, você tem que pensar o seguinte. Beleza, hoje, o que eu tô montando, tá fácil encontrar um diferencial. Por exemplo, isso aconteceu comigo, gente. Quando eu montei, eu fui a primeira boutique pet. Não tinha boutique pet aqui em Campo Grande. Então, vou combinar que até foi fácil encontrar um diferencial. Ah, beleza. Beleza, eu visitei aqui todos os lugares, eu vi que não tinha nenhum lugar que tinha pet shop com móveis planejados, não tinha nenhum lugar que tinha um ambiente diferente, uma estrutura diferenciada. Beleza, vou montar uma boutique pet. Mas foram, passou, né, passaram alguns anos e logo eu já não tinha mais um diferencial. Logo, né, esse logo que eu falo, gente, foi em torno, acho que mais ou menos uns quatro anos. Mas assim, rápido, né? Quando a gente pisca, já passou um ano, já passou dois, três, enfim. Logo, eu já pensei assim, poxa, com certeza, agora isso aqui já não é mais um diferencial. Eu já preciso agora ter outras coisas. Eu preciso adicionar outras coisas. Porque antes eu tava sozinha nesse mercado, agora eu já não tô mais. Então, isso acontece também. Quando você entra, você tem um diferencial, mas não dá pra você carregar ele pro resto da vida, tá? Então, esse seu diferencial, ele tem que estar o tempo todo o quê? Sendo avaliado, sendo analisado. Pera aí, será que eu não tô obsoleto? Será que isso que era uma novidade, que era uma inovação, já não ficou pra trás? E eu não tenho que trazer novas ideias? O nosso mercado, ele é muito rápido, ele é muito dinâmico. A gente tem que estar o tempo todo atento, o tempo todo com uma visão 360 de tudo que tá acontecendo. Não só no nosso país, mas fora do nosso país. Porque o que tá acontecendo lá vai acontecer aqui.